Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Turismo, conforme edital publicado no dia 7 de abril no site da LERJ e no Diário Oficial, com o tema Realizações e Plano de Trabalho da CETURRIO e TURISRIO. Em nome de todos os deputados desta comissão, agradeço ao excelentíssimo Gustavo Tutuca, secretário estadual de turismo, e ao Sérgio Ricardo de Almeida, presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, TURISRIO. O aceite ao convite para estarem aqui presentes hoje, apresentando a esta comissão e ao público que nos assiste informações que tenho certeza que serão de muita valia para a aquisição de conhecimento do panorama do setor de turismo, e colaborará com os trabalhos que esta comissão realizará... Tutuca, você está ouvindo? Estou te ouvindo bem. Então, vamos lá. Que serão de muita valia para quem nos assiste com informações que tenho certeza que trará grande conhecimento no panorama do setor de turismo e colaborará com os trabalhos que esta comissão realiza e realizará. Esta audiência não poderá prosseguir quando for iniciada a primeira sessão extraordinária do plenário da Leste. Portanto, no máximo, será encerrada às 11h45. Acho que é o áudio da Adriana que está aberto, não? Vou repetir novamente. Esta audiência não poderá prosseguir quando for iniciada a primeira sessão extraordinária do plenário da Leste. Portanto, no máximo, será encerrada às 11h45, cinco minutos antes da sessão do plenário. Informo aos que nos assistem pelo canal do YouTube que a Comissão de Turismo da LERJ, que lá, as informações abaixo do vídeo, tem um link para uma lista de presença. Aos que desejarem uma declaração de que assistiu a audiência, deve preencher suas informações na lista e responder as perguntas correspondentes. Já vamos passar a palavra para a deputada? Algum deputado dessa comissão quer fazer uso da palavra? Adriana, você está falando? Não estou te ouvindo. Não, gente, desculpa. Bom dia a todos. Eu estava falando aqui com o pessoal do meu gabinete. Desculpa. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente, Alana, todos presentes. Você deseja fazer uso da palavra, Adriana? Bom, é para dizer que eu estou muito feliz de ser a nossa primeira reunião com o secretário. Gostaria de tirar muitas dúvidas, mas vou deixar ele explicar primeiro, ver o que ele vem fazer a explanação dele para, se ela não tiver contemplada as minhas dúvidas na explanação do secretário, aí eu me manifesto. Tá ok. Deputado Eurico Júnior. Quer fazer uso da palavra? Deputada Célia. Então tá. Excelentíssimo secretário de Estado e Turismo, Gustavo Tutuca, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e a todas. Quero saudar a presidência dessa comissão, deputada Alana Passos, vice-presidente, deputada Adriana Baltazar, os membros da comissão, deputada Célia Jordão, são membros também, deputada Zeidan, deputado Noel de Carvalho. Eu vejo aqui que tá também acompanhando o deputado suplente dessa comissão, Eurico Júnior. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Estou acompanhado aqui hoje do presidente da Turis Rio, senhor Sérgio Ricardo de Almeida. Turis Rio que ontem completou 61 anos de atividade. Quero saudar aqui, muito especialmente, os profissionais da Turis Rio. Nesses 61 anos ajudaram a construir o turismo do estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade importante que a gente tem de explicar um pouco do que a gente tem feito na secretaria, mesmo com toda essa dificuldade que passa hoje o planeta com nossa pandemia, essa pandemia que vem afligindo a vida de todos, e tem afetado diretamente o setor de turismo, que tem sofrido tanto nos últimos meses, no último ano, e a gente tem atuado de diversas maneiras. Eu tenho uma apresentação para colocar aqui para vocês. Eu queria pedir o auxílio aqui do Fábio, secretário da comissão, como é que eu transmito aqui. Fábio, me ouve ou não? Sim. Deputado, você consegue ver um botão de sair aí? Desligar? De desligar? É, o sair da conexão, como se fosse um fone de gancho. Não faz. Vermelho, no alto da tela. Não faz. Não faz. Eu acho que é a dúvida. Fábio, eu te enviei a apresentação. Você teria como passar aí? Então tá. Desculpa. Já sei. Já achei. Estou abaixando ela aqui na minha máquina aqui e já vou transmitir, então. Para ficar mais fácil. O cara desce e ainda não deve vir coisa do ano. O quê? O que? Isso não tem que pôr dessa máscara? Está pronto. Ah, já veio. Desculpa. O que foi? Tira. Tira o barco. Eu estava só na cabeça. Gente, tem alguém com áudio aberto. Gente, tem alguém com áudio aberto. Gente, tem alguém com áudio aberto. Gente, eu não estou conseguindo ouvir. Eles fecham o áudio aberto. Gente, tem alguém com áudio aberto. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem agora? Deputada Alana? Estão me ouvindo bem. Vamos lá. Agora acho que a gente consegue avançar. Então, eu quero iniciar contextualizando os números do turismo, a importância do turismo. Em 2019, o setor de viagem e turismo do mundo foi responsável por... Claro que números de 19 é importante a gente colocar antes da pandemia, para entender, numa vida normal, o que seria a importância do turismo para o mundo. Então, a gente tem, em 2019, 8,9 trilhões para o PIB mundial de contribuição do turismo. 10% aproximadamente do PIB global. São 330 milhões de empregos. Então, um em cada 10 empregos do mundo estão na área do turismo. E foram feitos, em 2019, 948 bilhões em investimentos de capital pelo turismo. Isso que faz 4,3% do investimento total. Pode avançar. A importância do turismo no estado do Rio de Janeiro, do turismo fluminense. A entrada de turistas no Brasil, em 2019, foi em torno de 6,3 milhões de turistas, dados do Ministério do Turismo. No Rio de Janeiro, nós tivemos em torno de 1,2 milhão de entrantes no Rio de Janeiro. Isso perfaz aí um total de 27,5% de total do turismo do país estrangeiro chega no Rio de Janeiro. Esses são os principais países emissores de turistas para o Rio de Janeiro. Está aí a Argentina, a Chile, Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Colômbia, Paraguai, Itália e Uruguai. Está aí o top 10 de emissores de turistas internacionais aqui para o nosso Rio de Janeiro. Por favor. Alguns dados também apurados de viagens de 2018. 75% das pessoas viajaram a lazer, ficando em média 12 dias e meio de média de tempo de permanência, com gasto diário médio de 66, 67 dólares. Gasto diário médio do turista que viajou a lazer. No estado do Rio de Janeiro, a média de permanência desse turista foi em torno de 9 dias, 8,7 dias. E eles visitaram não só a capital do Rio, mas principalmente Angra e dos Reis, Paraty e Búzios, que são outras cidades também maravilhosas aí do nosso estado. Além do Rio de Janeiro ser a segunda mais importante entrada de estrangeiros no país, o estado detém uma maior diversidade de recursos e atrativos de turísticas em curtas distâncias. Isso quer dizer, a gente consegue, em curto espaço de tempo, em curta distância, conhecer muitos destinos de serra passando pelo mar e destinos importantes aí das nossas 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro. Por favor. Uma pesquisa importante também, dados do IFEC, Instituto da Fê Comércio, de 2020, dizendo que mesmo dentro da pandemia, quer dizer, antes da pandemia, 49,5% das pessoas pretendiam viajar ainda em 2020, dentro ainda, como eu estava dizendo, da pandemia. 39,5% pretendiam viajar para outro estado. 57,3% queriam viajar dentro do próprio estado de residência. E só 3% das pessoas planejavam visitar outro país. A gente já percebia muito fortemente o impacto aí da pandemia. Só metade das pessoas pretendiam viajar. 40% das pessoas pensavam ainda em viajar para outro estado. E 60, aproximadamente 60% das pessoas queriam viajar dentro do próprio estado de residência. O perfil de destino mais desejado incluía 66%, o maior contato com a natureza. 14%, menos contato com as pessoas. 12% conciliar, lazer e trabalho. 8% por outros motivos. 56,9% das pessoas diziam que usariam carro. Usaram carro para se deslocar. E 52,2% hospedados em hotel, pousada ou hostel. Você consegue ver nesses dados aí, muito claramente, já o impacto da pandemia no perfil do turismo no nosso estado. 66%, queria ressaltar aqui, maior contato com a natureza. E a grande maioria também utilizando carro e querendo viajar dentro do seu próprio estado. Pode passar, por favor. A gente identificando, no início do nosso trabalho, o desafio que se apresentava, a gente fez uma reunião, um trabalho com a equipe da secretaria, a equipe técnica da secretaria de turismo e a da Turis Rio, para a gente desenvolver um planejamento estratégico para os próximos dois anos que viriam. Hoje, não mais dois anos, mas essa reunião foi feita no início do ano e a gente estava planejando aí os dois anos que nos colocavam com o trabalho dessa equipe que está à frente da secretaria hoje. Por favor. Primeiro, eu quero ressaltar algumas ações que já estão em andamento. Pode passar. Primeiro, o portal do turismo consciente. O que é o portal do turismo consciente? Durante a pandemia, ficou muito clara a necessidade das pessoas terem mais informações sobre o turismo seguro, o turismo consciente. E, com isso, a secretaria de Estado desenvolveu um portal chamado turismoconscienterj.com.br onde a gente tem ali o cadastro de estabelecimentos que seguem lá os dez mandamentos colocados também nesse portal de turismo seguro, de turismo consciente. E também a gente vem atualizando, dentro desse portal, as medidas restritivas dos municípios. Como vem havendo uma edição constante de decretos de limitação de circulação pelos municípios, cada um, dentro da sua particularidade, editando seus decretos. E assim foi a decisão da Justiça, que cada município teria sua autonomia para definir as restrições locais. A gente procura, dentro desse portal do turismo consciente, estar atualizando e ter informações para aquele turista que pretende procurar o estado do Rio de Janeiro e os nossos destinos, para não ter as surpresas desagradáveis de procurar, talvez, um município, por exemplo, que esteja com restrições de acesso de entrada de turistas. Então, está no ar esse portal Turismo Consciente RJ. Outra ação importante, também em parceria com o Sesc, o Senac e o Grupo Globo, foi a plataforma Rio, o seu melhor presente. Rio, o seu melhor presente, que é uma plataforma gratuita, que oferece para os estabelecimentos uma oportunidade de divulgar as suas promoções. Isso teve uma ampla divulgação nos canais do Grupo Globo e também pelas redes sociais e pela Secretaria, pelo Governo do Estado, para que o turista pudesse procurar, nesse momento difícil, os destinos, as promoções colocadas pelos estabelecimentos. E, por outro lado, oferece para os estabelecimentos gratuitamente mais uma forma de divulgar o seu trabalho e os produtos de turismo que estão oferecendo. Então, está no ar também o portal Rio, o seu melhor presente. Outra ação importante que nós desenvolvemos nesse momento de dificuldade, como também o setor de artesanato é vinculado à Secretaria de Turismo do Estado, nós desenvolvemos, junto com a AG Rio, um programa de crédito com o perfil dos artesãos do Rio de Janeiro. A gente desenvolveu o Articred RJ, que também já está em andamento. A gente já tem entregue algumas cartas de crédito para os artesãos. São créditos de R$ 300 a R$ 21 mil, com taxa de 0,25% de juros ao mês, prazo de pagamento de até 24 meses e uma carência de 12 meses. E uma novidade interessante do Articred RJ é a possibilidade de você ter garantidores solidários, pessoas fiadoras e solidários. Você pode juntar um grupo de pessoas que garantam esse seu crédito junto à AG Rio. Isso tem facilitado o acesso, já que, num primeiro momento, que uma linha de crédito foi oferecida para os artesãos, tiveram muita dificuldade de acesso, porque eles têm dificuldade de conseguir fiadores para esse crédito. Então, essa nova modalidade e toda a flexibilidade que hoje a AG Rio tem colocado tem ajudado a ampliar o acesso a esse crédito. E também a equipe lá do artesanato e da secretaria tem funcionado muito proativamente em contato com as prefeituras municipais e os artesãos locais para conseguir facilitar ou desburocratizar a vida dos artesãos para acessar essa linha de crédito. Pode passar. Pode passar. Outra ação já em andamento é o programa Cicloturismo RJ. É um portal de cicloturismo que nós estamos desenvolvendo. Nós vamos ter ali, depois de identificados, os roteiros de cicloturismo. A gente vai estar desenvolvendo um aplicativo que vai poder mostrar as rotas de ciclismo. Esse que é dentro do perfil que a gente viu na pesquisa anterior, da procura pelo turismo ao ar livre, ao turismo de lazer. As pessoas têm procurado muito cicloturismo. A gente que circula pelo estado do Rio de Janeiro não se cansa de ver grupos de ciclistas se deslocando pelo estado em diversas rodovias. E esse programa de cicloturismo que a gente está desenvolvendo vai lançar em breve. Ele vai consolidar nesse aplicativo diversas rotas de cicloturismo, colocando ali pontos de apoio de oficinas, de manutenção, opções de hospedagem, atrativos turísticos, restaurantes, paradas interessantes, pontos de interesse turístico, que vão estar consolidados aí nesse passaporte de cicloturismo que a gente pretende lançar em breve. Outra ação também já em andamento é o portal turismorj.com. Aqui a gente teve uma dificuldade grande, como é de praxe no nosso país, a burocracia é enorme. Esse portal foi desenvolvido através de recursos de emenda parlamentar. E a gente teve uma dificuldade porque a burocracia e a dificuldade da comunicação de lidar com esse recurso de emenda parlamentar fez com que esse portal estivesse durante um tempo não sendo alimentado corretamente, não estava com atualização da forma que a gente pretende, mas agora a gente conseguiu desenrolar esse assunto e a gente está agora atualizando todo ele novamente, colocando com todas as nossas regiões os atrativos, os eventos, experiências por segmento, as regiões e cidades do estado, toda a parte de artesanato, serviços ofertados. Esse vai ser a grande cara do turismo que a gente pretende vender no nosso estado. Vai ser o portal turismorj.com, que já está no ar, e a gente vai utilizar ele no momento de divulgação do nosso estado, que a gente pretende, e a gente vai falar mais à frente, colocar como grande portal de entrada e divulgação do estado do Rio de Janeiro. Uma outra iniciativa importante que está em curso pela Secretaria foi devido a uma determinação do governador Cláudio Castro de a gente ter uma sede da Secretaria de Turismo, um espaço que pudesse representar, de fato, o tamanho da importância que nós damos para o setor de turismo. A Secretaria, o espaço do Estádio de Remo da Lagoa, onde hoje funciona o Espaço Lagum, tem um empreendimento lá que cessou o contrato com o estado em janeiro. O estado de janeiro manifestou o seu interesse de reocupar aquele espaço, de reassumir a administração daquele espaço temporariamente, e nesse espaço a gente vai instalar a sede da Secretaria de Estado de Turismo. Esse processo hoje está em andamento. O atual ocupante, o atual concessionário ocupante do espaço, ele conseguiu uma liminar na justiça devido à pandemia, argumentando que durante a pandemia não seria correto desocupar o espaço. Então, ele fez esse questionamento, conseguiu uma liminar. A Procuradoria Geral do Estado está trabalhando em cima da reocupação desse espaço, de retomar o espaço para a gestão do estado. E, paralelo a isso, a gente está fazendo um novo processo de concessão. Não é a expectativa ou o objetivo da Secretaria fazer a gestão do espaço do Estádio de Remo da Lagoa. O que a gente pretende é dar um novo perfil, uma nova concessão que está sendo desenhada, para que ali seja um espaço, mais um equipamento de turismo para o estado, além de ser um equipamento esportivo muito importante, um equipamento olímpico, que tivemos provas olímpicas ali no Estádio de Remo da Lagoa. Nós pretendemos requalificar aquele espaço, trazendo novos atrativos, um novo modelo, que a gente está, em breve, abrindo o edital, para que o mercado se manifeste e coloque opções de novo modelo de utilização desse espaço. com algumas premissas que o governo determinou. Primeiro, que ali vai estar sediado a Secretaria de Estado de Turismo, vai estar ali o gabinete da Secretaria colocado no Estádio de Remo da Lagoa, e também a possibilidade da utilização dos espaços de eventos e espaços de circulação do Estádio de Remo da Lagoa para a ativação do turismo do interior do estado, principalmente. A nossa ideia é que os eventos do interior que acontecem todos os anos possam ser divulgados no Estádio de Remo da Lagoa em eventos aqui na capital. Também os destinos das 12 regiões turísticas do estado possam ser divulgados ali no Estádio de Remo da Lagoa e gera essa sinergia. É um espaço nobre, as mares da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade, onde é o maior público consumidor de turismo do nosso estado, que a gente possa estar ali divulgando os destinos do estado do Rio de Janeiro, os produtos do Estádio de Remo da Lagoa. É um processo, como eu disse inicialmente, está judicializado ainda. Pois não? Secretário, desculpa. Tem gente reclamando um pouco do áudio. Eu não sei se tem como melhorar isso. Eu, pelo menos, escuto bem, mas outras pessoas do interior aqui que estão acompanhando, talvez veja seu áudio. Desculpa de como vou te interromper. Não, sem problema. Eu estou... Eu recebi aqui também. Microfone... Alguém está com o microfone aberto e está dando eco. Sérgio, não é o Tutuca, não. É problema aqui mesmo na transmissão, mas o Fábio está tentando resolver. De toda forma vai ser posto o vídeo depois lá. De toda forma vai ser colocado o vídeo lá, tá? Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. E depois o vídeo fica... Fica falhando... Fica à exposição, né? Também no canal. Mas tem o áudio com a imagem, tudo certinho. Então, esse espaço aí da Lagoa, né? Terminando o que eu estava falando, o governador, mais uma vez, demonstrando a importância que ele está dando para o turismo, ele está entregando um equipamento importante de propriedade do governo do estado para dar um novo perfil voltado para a área do turismo. Por favor, a próxima. Outra ação já em andamento dentro do nosso planejamento estratégico é um projeto de sinalização turística das 12 regiões do estado. Isso, as equipes técnicas da Secretaria de Infraestrutura, junto com a Secretaria de Turismo, já têm visitado as regiões do estado, desenvolvendo o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio e com a Turis Rio, têm desenvolvido esse projeto para melhorar a sinalização turística do estado, que vai ser feito depois em parceria com o DR. A ideia é que o DR faça, execute a instalação dessas placas de sinalização turística dentro do estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Outra ação também em andamento, não por acaso, ou por acaso, acontecendo, nesse momento o lançamento, que é a capacitação, junto com o TCE dos gestores públicos, a capacitação para a excelência em gestão do turismo fluminense. Um dos problemas que nós identificamos, e eu, por conhecer muito o interior do estado, é ser oriundo do interior, vejo a dificuldade que os municípios têm de ter bons gestores de turismo. Para você ter uma ideia, o salário do município pequeno do interior do estado do Rio de Janeiro, como Pinheiral, por exemplo, o salário de um secretário de município gira em torno de R$ 5 mil bruto. Esse é um salário, você imagina, a cidade que ainda não tem secretaria de turismo, geralmente é um subsecretário que toca o assunto. Então, a dificuldade de se conseguir bons profissionais é muito grande. Entrou um chiado aqui no meu ouvido, não sei quem... Gustavo, desculpa interromper de novo. É porque a gente está recebendo... A gente está recebendo aqui muita, muita, muita reclamação, presidente, do áudio, entidades do interior, associações de hotéis, enfim, que o áudio não está chegando lá. Eu, por acaso, estou ouvindo muito bem, mas que não está chegando, está prejudicando um pouco as pessoas aqui. Certo, nós estamos acompanhando aqui todas as reclamações que estão vindo pelo YouTube. Aqui, na nossa audiência, aqui internamente, está saindo tudo perfeito. O áudio, a imagem, está sendo gravado. Só que na hora da transmissão para o canal do YouTube, realmente está dando um problema aqui que o Fábio está, desde o início, tentando resolver, está aqui e não está conseguindo, infelizmente. Não está sendo captado, mas não está sendo permitido. Entendeu? O som consta para o Fábio sendo captado, mas não está sendo transmitido. Entendeu? Mas depois a gente vai ter com o vídeo. Obrigado. Se for da decisão da comissão, a gente segue em frente e depois a gente posta o vídeo. É, então, foi isso que o Fábio disse. A gente vai dar continuidade e depois ele vai postar, porque está captando o som, a imagem, só que na hora de transmitir que está dando essa interferência. O som não está indo. O som não está indo. Só o vídeo. Mas pode prosseguir, Tuto. Tá ok. Vamos retomar aqui. Então, uma das ações que estão em andamento é essa capacitação para excelência e gestão do turismo fluminense. Eu estava contextualizando, dizendo da dificuldade que tem de conseguir bons gestores de turismo, principalmente no interior do Estado. E isso faz com que a gente se mexa e faça esse enfrentamento. A gente já fez o primeiro encontro de gestores públicos do turismo fluminense na cidade de Niterói. A gente teve esse primeiro encontro lá na cidade de Niterói. Tiveram presentes, dos 92 municípios, 87 municípios tiveram presentes, enviando ou secretários ou gestores responsáveis pela área dos municípios. Foi uma audiência enorme, uma presença enorme de todos os municípios. E isso mostra a vontade que os municípios têm de participar desse processo de requalificação do turismo do nosso Estado como um todo. Porque nós temos uma marca muito forte, que é a cidade do Rio de Janeiro. E a gente precisa agregar essa marca do Rio de Janeiro, bons atrativos no interior. E, para isso, a gente precisa ter bons gestores, que possam desenvolver políticas públicas de turismo no interior. Eu sei, e tenho repetido isso constantemente, que quem faz turismo na ponta é o empresariado, a iniciativa privada. O que nós temos que fazer quanto governo é cuidar de induzir esse processo, facilitar esse processo e criar as condições para que isso aconteça, que a gente desenvolva política pública para isso. E também atuar na divulgação dos destinos, especialmente do nosso Estado como um todo. Então, mas para isso, a gente precisa ter a ponta preparada. Então, inicia hoje esse programa, o ciclo de 2020. Quero agradecer muito aqui ao Tribunal de Contas do Estado, com a sua Escola de Contas e Gestão, que tem sido uma grande parceira nesse processo. Todos os profissionais envolvidos nessa capacitação, que vão participar dessa capacitação, que no ano de 2020 vai ser feita em formato virtual por conta da pandemia. Isso facilita também para que o acesso às pessoas do interior, o ciclo de palestras que foi de agosto a dezembro retoma agora esse período. E também agradecer o apoio do SEBRAE, que ajuda muito na questão do empreendedorismo, na qualificação desses gestores de turismo do interior do Estado como um todo, mas muito especialmente focado no interior do Estado. Pode passar. Falar um pouco do turismo de proximidade. A gente viu nos dados iniciais que isso é uma realidade atual. É uma realidade que tem se demonstrado no dia a dia por conta da pandemia. Nós passamos um primeiro momento onde as pessoas ficaram muito tempo trancadas dentro de casa. Isso gerou uma angústia muito grande, uma vontade muito grande de sair. Quando as medidas foram sendo flexibilizadas, de circulação, as pessoas passaram a procurar um turismo de proximidade, procurando viajar com a sua família, no seu próprio carro e destinos próximos, para poder se deslocar de carro e ao ar livre. Então, esse é um novo perfil, que isso faz com que hoje a ocupação hoteleira e a procura por produtos de turismo no interior do Estado tenha sido uma das maiores do país. Isso fez com que o Rio de Janeiro se colocasse nesse ponto como uma das maiores procuras de destinos do país. Pelo nosso perfil que nós temos de turismo ao ar livre no interior do Estado, isso gera um novo momento e a gente tem que se planejar e organizar. Isso cria um novo mercado, porque aquele turista que tem uma condição financeira melhor e tem aquele costume, por exemplo, de viajar para o exterior, tinha esse costume antes da pandemia, ele teve que procurar outros destinos mais próximos e isso fez com que ele conhecesse melhor o nosso Estado e eu tenho certeza que conhecendo melhor o Estado vai se apaixonar pelo Estado do Rio de Janeiro e isso vai criar uma nova massa de clientes que o interior tem que estar preparado. Então, é dessa forma que a gente está atuando, dando suporte nesse movimento que vem acontecendo. Pode passar aí, por favor. Então, como eu disse, o cenário da incerteza da pandemia fez com que as pessoas escolhessem destinos próximos para passar feriados e finais de semana e férias com as suas famílias e viajando de carro. Acho que essa imagem exemplifica bem o que nós estamos falando. Pode passar. Então, isso a gente tem desenvolvido um mote que deve ser o mote da campanha que a gente pretende lançar no segundo semestre. Com os impactos da vacina sendo percebidos, as medidas de restrição sendo flexibilizadas, a gente pretende e vai sim divulgar o Estado do Rio de Janeiro. E a gente está aproveitando esse momento da pandemia, onde pouca coisa tem acontecido, para planejar esse segundo momento da retomada. Esse tem sido o nosso maior esforço. E, para isso, a gente deve usar o Rio de Janeiro que continua lindo e perto, para fortalecer a marca do Rio em estados próximos, para quando a demanda reprimida de turismo por conta da pandemia passar, o destino seja o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um destino conhecido, ele é perto dos maiores mercados, dos maiores estados mais ricos do país, estamos aqui no meio, a gente faz divisa com todos os estados do Sudeste, e a gente tem essa vocação consolidada para o turismo, então a gente tem sim que atuar, indo buscar o turista que vai procurar, nesse segundo semestre, com os impactos, com os efeitos da vacina, um destino. E os destinos internacionais, a gente tem identificado, ainda vão estar fechados para o Brasil durante algum tempo, ainda durante algum tempo, por conta dos impactos da pandemia aqui, e também com a questão econômica, a crise econômica. E a alta do dólar faz com que os destinos internacionais passem a ser menos viáveis nesse momento. Então, o nosso objetivo é pegar aquele turista, por exemplo, do interior, lá de São Paulo, pode passar, por favor, Fábio, no próximo slide, para vocês entenderem qual é o foco que a gente vai dar no primeiro momento. Aquele turista dos estados limíticos aqui, que vai estar ávido por turismo de proximidade, por turismo como um todo, mas vai ter que optar pelo turismo de proximidade. A gente quer pegar esse turista e trazer para o Rio de Janeiro no segundo semestre. Conseguiu passar aí? A menina não atualizou. Aí. Então, esse... Volta, por favor. Aí. Esse mapa. Então, o nosso foco vai ser promover o estado do Rio de Janeiro nos estados mais próximos. A gente vai aproximar aí os entes públicos e privados com o público potencial que a gente vai buscar. A gente tem aí como foco o interior de São Paulo, a capital de São Paulo, Belo Horizonte e o Distrito Federal. Esses são destinos que têm voos diretos para o Rio de Janeiro. As pessoas que optarem por ter segurança já de voar vai precisar pegar um voo só, precisar passar menos para o aeroporto. São pessoas que já têm a cultura de conhecer o Rio de Janeiro. A gente pretende ampliar isso em muitas pessoas. O maior emissor de turista para o Rio de Janeiro é o estado de São Paulo. Então, a gente tem que ter o foco muito forte nessa captação turística. Então, esse vai ser o que está colocado nesse mapa no primeiro momento, o foco que nós vamos ter de captação do nosso turista. E a gente vai atuar de diversas maneiras. Pode passar, por favor. Então, a gente vai estar atuando em feiras, claro, quando elas retomarem. Muitas têm sido canceladas por conta da pandemia. Nós vamos ter colocando, divulgando o estado de Rio de Janeiro em shopping centers. A gente já tem uma parceria conversada e desenhada com o grupo Multiplan de shopping center, que tem shopping em todos esses destinos que nós colocamos, que ofereceu o Multiplan, que é um grupo carioca, um grupo cluminense, colocando à disposição os seus shoppings, os espaços para divulgação do Rio de Janeiro gratuitamente. Agradecer muito especialmente aqui o grupo Multiplan por essa oferta. E uma campanha. A gente pretende fazer nesses shoppings ativação de uma forma interativa. A gente não vai simplesmente botar um stand e entregar folheteria. É impensável num momento, mesmo agora com vacina, as pessoas estarem interagindo com papel, pegando papel e folheteria, tendo contato com outras pessoas dessa maneira. Então, a gente espera fazer uma forma bem interativa e digital para que a pessoa tenha experiência, menos não vindo no primeiro momento, de conhecer o estado do Rio de Janeiro. E uma campanha de publicidade e uma campanha de mídia muito focada no universo digital. Uma campanha de mídia digital muito forte para que a gente possa alcançar o público que a gente pretende. A gente quer atuar com influenciadores digitais, ter um âncora que vai convidar para conhecer o estado do Rio de Janeiro e ativar, trabalhar muito em portais e não desprezando a mídia tradicional, a TV, a rádio, os jornais, as revistas, mas atuando muito fortemente com impulsionamento em mídias digitais. Isso é o que a gente encomendou na praia de comunicação do governo e está em gestação esse projeto agora para o segundo semestre. Por favor. Falar de outras ações facilitadoras para o fomento do setor que a gente está desenvolvendo e planejando também para os próximos dois anos. Pode passar, por favor. Uma outra ação facilitadora junto com a sinalização turística é a sinalização da valorização turística. Tem uma diferença que você, na valorização turística, você conceitua mais a área que você está visitando. Ali você só comunica na sinalização turística e aqui você tem esse conceito como está colocado. Por exemplo, Cabo Frio, capital da moda praia, Cabo Frio, a sétima cidade mais antiga do Brasil. Então, a gente também está desenvolvendo um projeto de sinalização de valorização turística, parceria também Secretaria de Turismo, Turiz Rio, com o DR e os municípios para poder identificar o que eles colocam como seu perfil que eles querem trabalhar. Porque não adianta eu chegar no município e querer colocar ele com um perfil que a gestão municipal, do turismo municipal, vai trabalhar uma outra vertente do município. Vai ver? Eu chego com uma placa de sinalização para turismo de esporte e o município quer trabalhar com o turismo de aventura, o turismo de gastronômico. Então, a gente tem que estar alinhado com as prefeituras e a gente tem feito esse contato. É um trabalho que a Turizinho tem feito de interação com as prefeituras para desenvolver esse programa também de sinalização de valorização turística, que é uma coisa que o governador determinou também e já junto ao DR que tem recursos reservados que vem oriundo do DETRAN para a sinalização para a gente poder fazer esse trabalho de sinalização de valorização turística também agora no segundo semestre. Pode passar. Uma outra ação importante para estruturar o trabalho da Secretaria de Turismo como um todo e ficar como legado, nós estamos conversando com a FEComércio, o presidente Antônio Florencio Queiroz, que se colocou à disposição para colocar o IFEC, o Instituto FEComércio de Pesquisa, como o nosso aglutinador para um observatório do turismo. O que acontece hoje é a dificuldade muito grande de você conseguir dados fidedignos sobre a movimentação do turismo. Tem muitos órgãos fazendo isso, isso não é consolidado e o que a gente pretende é consolidar isso junto com a FEComércio junto ao IFEC para que a gente possa ter a tomada de decisão. Eu preciso saber onde é que está o maior número de procura do Estado, por exemplo, para eu poder reforçar a segurança, o ordenamento naquele local. Eu preciso saber o perfil de cada procura, quem procura os destinos do Rio de Janeiro para eu poder direcionar as campanhas de divulgação e publicidade que eu vou ter como estratégia da Secretaria. Então, para isso, eu preciso de dados consolidados e a gente está buscando essa parceria com a FEComércio através do IFEC, que é um órgão que já atua nesse setor, nessa área de pesquisa e tem esse perfil que a gente precisa para poder consolidar esses dados. Uma outra ação que eu julgo das mais importantes que eu pretendo deixar como o principal legado da minha gestão à frente da Secretaria dessa equipe que está lá hoje é a gente desenvolver o plano do turismo Rio de Janeiro para mais 10 anos. A gente vê muitos planos sendo feitos de curto prazo e o Rio de Janeiro quando se coloca como um player importante para o turismo, quando reconhece que o turismo tem uma importância para o desenvolvimento econômico do Estado, ele precisa ter um planejamento a médio e longo prazo. então a gente pretende e já começamos algumas interlocuções em parceria com instituições de ensino instaladas aqui no Rio de Janeiro. A nossa ideia é muito claramente, a gente pega como benchmark o modelo que São Paulo desenvolveu com turismo 2030 e a gente desenvolver aqui um planejamento para esses 10 anos não para conceituar as regiões turísticas, isso está muito bem desenvolvido já pelos últimos anos, a própria equipe da Secretaria tem isso muito bem feito. O que a gente pretende fazer é desenvolver o setor de turismo como negócio. O que a gente precisa fazer, o que vai ser o papel do governo do Estado, o que é o papel do governo federal, dos municípios, da iniciativa privada como um todo para que o Rio de Janeiro tenha um protagonismo maior, o impacto no PIB da área do turismo. É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente pretende deixar como legado. A gente vai trabalhar durante um ano para deixar um planejamento para os próximos 10 anos do turismo como negócio para o nosso Estado. Então, a gente está conversando com algumas instituições e a gente espera em breve estar colocando já esse trabalho na rua. A ideia é conversar com todo mundo, conversar com o pescador mais simples lá de Paraty até o hoteleiro de Copacabana de um hotel cinco estrelas. A gente quer conversar com todo o setor, com o guia de turismo, com o pessoal que trabalha na rua, com a gastronomia. Então, todo o setor do turismo será ouvido durante esse ano para que a gente possa lançar esse plano estratégico para o turismo para os próximos 10 anos. Pode passar, por favor. uma outra ação estruturante importante da Secretaria é a presença da Secretaria de Turismo no interior. Depois da gente realizar o primeiro encontro de gestores públicos reunindo todos os municípios na cidade de Niterói, a gente pretende agora expandir isso para o interior. A gente agora, por cada região das nossas 12 regiões, nós vamos reunir a Secretaria, transferir o gabinete da Secretaria para essas regiões durante alguns dias e a gente está recebendo lá os secretários municipais, os prefeitos e tratando da estratégia de desenvolvimento de turismo para cada região, para cada uma dessas 12 regiões. A gente vai estar levando capacitação, já estamos em curso o treinamento do TCE, mas a gente vai levar mais coisas em parceria com a FEComércio, com o SEBRAE, para continuar esse processo de capacitação com o perfil adequado para cada região e a gente já distribuiu um manual para os secretários e gestores de turismo sobre como desenvolver bons produtos turísticos e ter foco no desenvolvimento desses produtos. Então, é importante a gente ter essa presença da Secretaria no interior. Como eu disse, a gente tem uma marca muito forte no Estado que é a capital, é a cidade do Rio de Janeiro e a gente agora, com a característica que tem na sua cidade, isso é um Estado pequeno e a gente conseguir em um intervalo entre três e quatro horas conhecer muita coisa de carro, a gente poder desenvolver melhor os destinos das nossas regiões turísticas para melhorar a procura e fixar mais tempo o turista aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa atuação da setor no interior, a gente pretende abrir escritórios da Turis Rio em diversas regiões e a gente está buscando parcerias com as prefeituras para poder desenvolver esse trabalho. Pode passar. Uma outra ação importante, um outro acontecimento dessa nossa gestão é a chegada para a Secretaria de Turismo da Subsecretaria de Eventos. O governo tinha uma subsecretaria de grandes eventos que ficava alocada na Casa Civil e com a conversa com o governador Cláudio Castro para a reestruturação do turismo, ele entende, como eu também entendo, que os eventos são grandes indutores, talvez os maiores indutores para o turismo. Então, a gente precisa ter uma ação ordenada na área de eventos e, com isso, a gente agregou a Subsecretaria de Eventos, a Secretaria de Turismo, tocado pelo Subsecretário Marcelo Monfort, fica localizado hoje no Palácio Guanabara, no anexo do Palácio Guanabara, para a gente poder desenvolver um trabalho de estruturante para os eventos que vão, com certeza, atrair mais turistas para o nosso Estado. Pode passar, por favor. Então, a primeira ação que a gente está fazendo na Subsecretaria de Eventos é consolidar um calendário estadual de eventos. É importante a gente ressaltar isso. Por quê? Para poder ter um planejamento como um todo para o setor de turismo, por exemplo, você quando vai ter um evento na cidade de Cordeiro, que esse ano a exposição agropecuária de Cordeiro comemora 100 anos, a exposição centenária de Cordeiro. Quando você coloca um evento como esse e a data no calendário, todos os municípios do entorno de Cordeiro se organizam. Toda a hotelaria, gastronomia, os outros atrativos de lazer para que as pessoas possam procurar durante o dia, os municípios podem se organizar no entorno para receber esse turista que vai procurar essa região. Então, é por isso a importância da gente ter um calendário. e mais ainda nesse momento que a gente passa, porque a demanda reprimida por eventos está muito grande, as pessoas estão querendo eventos, os organizadores que têm sofrido tanto, os produtores, precisam trabalhar e uma das nossas preocupações é que na largada, na volta com a vacina, aconteça uma corrida por eventos que pode canibalizar o setor. Você ter vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e aumentar o processo de quebradeira que já está no setor de eventos. Então, a gente pretende organizar um calendário utilizando para isso. Pode passar, por favor, Fábio? Tem aí alguns eventos que estão colocados aí, por exemplo, o Rock in Rio, que é uma grande marca, mas a gente tem aí o Salão do Turismo, que é um evento importante de divulgação, os 90 anos do Cristo que serão comemorados esse ano. O turismo religioso tem uma importância grande aqui no Rio de Janeiro e não tenho dúvida, o presidente Sérgio Ricardo da Turigia tem dito muito isso, que o turismo religioso vai ter um papel fundamental na retomada depois da pandemia por causa da procura que as pessoas colocaram na religiosidade nesse processo que vem passando de pandemia com a perda de muitas vidas, muitas pessoas próximas que têm perdido a vida. Então, a religiosidade tem aumentado e a procura por turismo religioso vai ser muito grande e a gente tem uma grande marca que é o Cristo orientou que esse ano comemora 90 anos. está previsto para outubro uma comemoração dos 90 anos do Cristo depende, claro, dos efeitos da vacina para ver o tamanho que esse evento vai estar alcançando. E refortalecer um calendário de eventos no interior e aqui na capital pelo poder aquisitivo mais alto essa estrutura de eventos acontece naturalmente. Isso tem uma procura uma pegada comercial que gera muitas oportunidades e também de patrocinadores terem a disposição de colocar recursos para eventos aqui na capital. No interior precisa ter uma atenção especial do governo do estado porque a gente tem que canalizar os recursos da lei de incentivo do CMS da cultura e do esporte. A gente precisa organizar esse calendário e dar suporte às prefeituras na divulgação desses eventos aqui também na capital. Então, a gente vai dar um foco também nesse calendário e nos eventos do interior. Pode passar, por favor. E para a gente ter a consolidação disso uma das ferramentas que a gente pretende utilizar que por um lado ajuda a gente a consolidar o calendário e por um outro lado ele ajuda o promotor o produtor do evento. É a criação de um portal único para desburocratização de eventos que hoje o produtor tem que procurar autorização do corpo de bombeiro da polícia militar da polícia civil dos órgãos do meio ambiente quando necessário dos órgãos de patrimônio histórico. A gente pretende nesse portal que está em desenvolvimento o Estudos que a gente a Prefeitura do Rio tem um portal similar de autorização de eventos a gente pretende fazer um para o governo do Estado a gente não quer fazer o papel e não é nosso papel o papel da polícia militar do bombeiro de fazer sua avaliação e outros órgãos a gente quer consolidar a entrada e também ter um calendário para que possam esses órgãos ter uma responsabilidade maior ainda do que já tem de ter um prazo para que esses eventos aconteçam a contento não fique lá parado no órgão a autorização que é uma coisa que o setor reclama muito então a gente pretende atuar aí nesse portal de desburocratização de eventos que está sendo gestado lá na subsecretaria de eventos pode passar por favor outra ação importante da subsecretaria de eventos é o núcleo de inteligência da captação de eventos a gente já pesquisou 426 cidades do Brasil e do mundo e 1.081 eventos em potencial foram identificados eventos que já acontecem que podem ser itinerantes e que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro então a gente tem esse universo para trabalhar claro que com a pandemia ficou tudo muito restrito a questão tanto financeira quanto da realização dos eventos mas a gente tem organizado aí uma ação para captar esses eventos para o Rio de Janeiro para poder aumentar ainda mais tanto eventos corporativos eventos de lazer eventos de esporte que possam fazer com que a gente tenha um calendário anual de eventos que as pessoas se programem e aumente o fluxo turístico aqui para o Rio de Janeiro pode passar por favor então é isso gente basicamente esse é o plano estratégico que nós temos para o turismo nos próximos dois anos reforçando aqui o papel de integração da Secretaria de Turismo com a Turis Rio que tem atuado muito em conjunto a gente tem atuado em uma parceria muito forte agradecer o presidente Sérgio Ricardo e todos os profissionais da Turis Rio por essa parceria uma instituição como eu disse no início comemorou 61 anos ontem é a instituição de turismo mais antiga do nosso país que tem toda uma expertise que a gente precisa estar é claro que passando por uma remodelagem como tudo precisa mas a gente precisa fortalecer a Turis Rio então a gente está atuando muito em parceria com essa pegada de planejar para que depois da pandemia a gente tenha o Rio de Janeiro consolide o Rio de Janeiro sim como o principal destino para o turista nacional e internacional do nosso país quero falar de mais uma coisa que não entrou aqui na apresentação que eu lembrei que é da iniciativa do Palácios do Povo que é uma iniciativa nossa junto com a Secretaria de Cultura do Estado e a Casa Civil e junto com a Fê Comércio que tem feito todo o trabalho de guia de estruturação desse roteiro que abriu tanto o Palácio Guanabara quanto o Palácio Laranjeiras para visitação do público a gente começou esse trabalho a acontecer logo teve o aumento de casos de pandemia a gente precisou recuar mais uma vez mas a gente já está com tudo pronto e assim que as coisas melhorarem a gente retoma a visitação ao Palácio Guanabara e ao Palácio Laranjeiras que são próprios do Estado são equipamentos importantes para o turismo que vão agradecer ainda mais o nosso setor de turismo então é isso gente agradecer a comissão pela atenção estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar eu sou do parlamento sou deputado estadual quero dizer que eu reconheço a importância da comissão de turismo da qual fui membro durante alguns anos do desenvolvimento do turismo quero muito trabalhar em conjunto com vocês agregando aí soluções estive já visitando a deputada Sérgio Jordão no seu gabinete também a deputada Adriana Baltazar já estive com a deputada Alana também em alguns momentos a gente tem aí eu tenho projetos de lei em conjunto com a deputada Zeidã que foi aprovada inclusive essa semana passada ou na outra na casa que a gente trabalhou em conjunto então eu pretendo trabalhar muito em conjunto com a comissão de turismo ouvir vocês sempre procurar os assuntos que a sociedade traz e estar à disposição para esclarecer sempre com muita transparência então vai ser essa nossa forma de atuar e estar na disposição de vocês aí muito obrigado pela oportunidade estou aqui às horas obrigado secretário Tutuca quero saudar também a presença da deputada Zeidã que está aqui acompanhando conosco a nossa primeira audiência pública queria dizer também para todos que estão nos assistindo que eu estou vendo aqui um grupo em massa dos guias turísticos quero dizer para vocês que vocês vão ter atenção merecida de vocês vocês estão aí reivindicando sim algo pertinente de direito de vocês e estamos agendando já uma audiência voltada para esse assunto tão importante para esse grupo tão importante que são os guias turísticos até o final do mês já quero deixar esse aviso para todos os deputados que fazem parte da comissão que vamos ter uma audiência pública para eles e deixar que eles falem que eles reivindiquem que eles mostrem aqui nos comentários realmente para quem está acompanhando podemos ver que estamos falando de um assunto muito sério e eles precisam ter atenção merecida para eles então assim agora eu dou a pergunta agora eu vou passar a palavra ao senhor presidente da Turis Rio Sérgio Ricardo a palavra é sua Sérgio obrigado obrigado minha presidente Alana passa um prazer estar aqui sinto muito honrado ter sido convidado pela senhora na primeira reunião da comissão tudo que a senhora preside agradecer a presença do deputado Adriana Baltazar da Sérgio Jordão do deputado Sérgio Jordão da deputada Zeidã parece que o deputado Noel de Carvalho também se encontra o Noel de Carvalho é um velho companheiro um amigo de longa data o deputado Eurico Juro enfim saudar todos os deputados deputado eu acho que a comissão ouviu uma excelente palestra do deputado Tutuca o deputado Gustavo Tutuca que colocou qual é o planejamento e nós da Turis Rio somos ali o braço operacional da Setur então o nosso planejamento tem a ver com tudo que a Secretaria está fazendo eu destaco que nós vamos ter estamos tendo problema da questão da pandemia a gente esperava retomar já no segundo semestre mas eu digo aqui sem medo de errar que nós não vamos retomar o turismo internacional nesse ano acho que a gente vai começar a sentir alguma coisa alguma presença de turistas internacionais aqui a partir do verão de 2022 deles lá a partir de julho de 2022 mas até lá temos que nos preparar até lá temos que fortalecer o Galeão como um hub turístico para que a gente possa captar novos voos para cá e captar com isso o turismo estrangeiro então é um trabalho que nós vamos ter que fazer já de promoção em Marte lá fora mas já sabendo que esse verão de dezembro o Réveillon a gente vai ter muita dificuldade com o turismo estrangeiro mas cresce também o turismo nacional a gente não tem dúvida nenhuma que paulistas mineiros cariocas e fluminenses e pessoal do Distrito Federal virão para cá numa quantidade bastante razoável o que a gente espera é que até lá o setor consiga sobreviver o setor vivem a maior crise os guias vivem uma crise muito intensa os hotéis vivem uma crise muito intensa os agentes de viagens os músicos enfim toda a cadeia produtiva todo o chamuado trem turístico nós estamos trabalhando para isso vamos trabalhar no retomada com publicidade com marketing com presença em feiras com presença nos estados para que a gente possa minimamente tentar agora no segundo semestre salvar o primeiro semestre que foi muito difícil muito duro a Turis Rio a Turis Rio completou 61 anos é fundamental a Turis Rio exerce um papel importante era a antiga Flumitur do estado do Rio de Janeiro depois se transformou em Turis Rio ela exerce um papel importante tem um movimento de esvaziamento político dela mas que a gente está tentando buscar com todo o apoio do deputado Gustavo Tutuca do secretário do governador Claudio Castro da Assembleia um fortalecimento não só assustamentário mas um fortalecimento de estrutura dela para que a gente possa exercer esse papel fundamental estamos à disposição estamos à disposição da comissão da LERJ estamos à disposição obviamente de propostas ideias que a gente possa implementar e o turismo que foi o que mais sofreu com essa pandemia é o que mais teve atividade parada imediatamente quando retomar vai ser um papel fundamental um papel fomentador para a retomada da nossa economia então estamos à disposição é um prazer e uma honra estar aqui presente é um prazer e uma honra estar trabalhando com o secretário Gustavo Tutuca muito obrigado deputada Alana Passos conte com a gente nós nos conhecemos no gabinete do ministro de turismo na época a senhora já lutando pela atividade lá nós tivemos o prazer de conhecer fizemos uma visita à Confederação Nacional de Comércio e ali começou essa espero que a gente possa ter despertado também mais carinho e desejo pela atividade turística estou aqui à disposição de todos Sérgio secretário Tutuca eu que agradeço a disponibilidade de vocês quando vocês foram logo convidados a participarem dessa primeira audiência queria agradecer sei da competência e da boa vontade que vocês estão exercendo o papel de vocês nesse momento tão sensível em que o turismo está vivendo é a primeira vez que eu participo dessa comissão e principalmente presidindo uma comissão tão importante para o nosso estado sei que o momento em que estamos vivendo como eu disse é sensível demais eu estou aqui observando as mensagens que eu estou vendo aqui pelas redes sociais é desesperador quando as pessoas dizem que estão passando fome e eu tenho certeza que todos os deputados que estão aqui o senhor secretário o Sérgio nós nos sensibilizamos porque sabemos que é uma esfera do turismo que está padecendo muito com essa situação mas além da boa vontade que todos nós temos e eu tenho certeza que esse momento vai passar e vamos conseguir resgatar o nosso turismo aqui no estado do Rio de Janeiro com coisas tão brilhantes e uma das minhas perguntas secretário que eu queria fazer ao senhor é em relação se tem algum planejamento para viabilizar o turismo de trilhas caminhadas com implantação de sinalização apoio aos agentes turísticos como treinamento porque o setor do turismo de natureza é algo tão importante e nesse momento da pandemia e logo após com toda a dificuldade financeira que estamos vivendo sabemos que é um universo turístico que vai ser tão buscado e o que tem de planejamento de projetos para essa parte presidente então nós temos hoje a gente contratou uma profissional que conhece muito de parques do nosso estado começou a trabalhar com a gente já tem uns dois meses está desenvolvendo um programa lá para poder desenvolver esse programa de turismo de natureza identificar quais os parques têm a maior vocação identificar também o que é possível fazer concessões para iniciativa privada porque tem muitos parques com muita dificuldade de manutenção de operação que não são hoje atrativos ao turismo que são com problemas até de segurança e de acesso então está sendo identificado isso a gente pretende também colocar isso em prática por conta daquilo que eu falei no início da apresentação a procura pelo turismo ao ar livre turismo de lazer ao ar livre tem sido muito grande então a gente pretende fazer isso sim da mesma forma que nós estamos fazendo esse portal do ciclo turismo como eu expliquei aqui eu fiz questão de colocar porque é uma coisa que já está mais madura em vias de ser lançado mas a gente começou espelhado no que a gente está fazendo no ciclo turismo fazer também para trilhas e a gente pretende fazer com a sinalização isso é o que você falou é importante como no ciclo turismo eu vi uma iniciativa ali na região sul do estado que as pessoas têm colocado tótens para identificar com QR Code para ver o entorno que tem a gente pegando esse modelo do ciclo turismo a gente pretende fazer também o turismo de lazer e aventura da natureza que está sim em andamento pela secretaria secretário me permite completando um pouco claro o vídeo que nós estamos fazendo também deputado Alana tem um vídeo especial que é voltado para os elementos da natureza incentivando aí a gente não só incentiva o destino incentiva a experiência e aí o Rio de Janeiro notadamente tem trilhas maravilhosas como a travessia Petrópolis Teresópolis que o guia especializado o montanhismo no Parque das Agulhas Negras então aqui na cidade do Rio de Janeiro nós estamos trabalhando em conjunto com a ACTA que é a associação que representa essa entidade então está muito no nosso radar a orientação do tutor junto com o ciclo turismo essa questão de guias entre elas então vamos ter publicidade estamos trabalhando produto para botar o produto para vender lá fora nos shoppings na prateleira e a questão de sinalização turística que ontem a gente debateu profundamente esse tema com o secretário Sérgio essa parte sobre a informação levar informação à população ela é primordial porque como eu disse quando passar esse momento da pandemia as pessoas elas estão cansadas de ficarem assim reclusas em suas casas e vão querer sim conhecer todos os pontos turísticos e eu me deparo agora conversando com muitas pessoas que mesmo sendo carioca tem muitas pessoas que não são conhecedores de todos os pontos turísticos eu acho que aí sim seria o momento de trabalhar mais na divulgação e mostrar aonde as pessoas podem buscar de faço acesso e como vai funcionar direitinho como vocês estão planejando essa parte da informação eu queria destacar deputada eu queria destacar deputada que um trabalho que por exemplo que a gente vai utilizar como cópia um pouco é o que a prefeitura de Niterói realizou agora nós quando fizemos o evento lá em Niterói eles fizeram um guia um guia de um livro né de impresso e um guia e um também transformando isso num aplicativo com todas as todas as trilhas de Niterói é um trabalho bem interessante que eu acho que a comissão deve ter esse trabalho aí nos seus arquivos e aquilo ali é um exemplo que a gente está querendo seguir um pouco de colocar em aplicativos e eventualmente editarem o preço as nossas o grau de dificuldade se é pequeno médio ou grande o tempo de hora ela é identificada é um trabalho que está sendo desenvolvido junto com a associação de classe ok Sérgio exatamente isso eu vou abrir aqui para as deputadas alguém quer fazer alguma pergunta está aí? quem? a primeira é Célia? Célia está com você a palavra presidente é a primeira a levantar a mão se não me falha foi a Adriana Baltazar deputada depois a Zeidã depois eu e eu acho que tem alguém com o áudio aberto também porque está tendo um ruído aqui para nós está no canto cachorro está com você a palavra gente desculpa se o meu áudio vai ficar picotando para vocês em algum momento de vocês para mim ficou então não sei se a minha rede aqui deu uma piorada agora no final mas eu vou deixar aqui a minha consideração minhas considerações uma é parabenizar o secretário pela palestra só me deixa mais ainda aflita de que esse plano todo muito bom muito pertinente possa ter uma continuidade essa é a minha maior aflição acho que a minha aflição do meu mandato de dois anos deve ser parecida com a sua de a gente construir uma coisa que fique que fique um legado que pessoas depois deem uma continuidade se for a gente melhor ainda mas eu queria deputado que acabou o senhor acabou esclarecendo muito das minhas dúvidas mas uma ficou inclusive porque a minha equipe esteve na sua apresentação lá em Niterói aliás vieram muito bem impressionados foi um evento muitíssimo bem organizado eu recebi o material aqui no meu gabinete o livro os guias tudo muito bem feito eu queria saber um pouquinho mais sobre o contur da necessidade da obrigatoriedade dos municípios terem o contur como que isso vai ser feito esse treinamento o senhor fala um pouquinho aí em algum momento realmente que em algum outro momento que isso ia ser que alguma coisa ia ter uma capacitação para os municípios enfim quero saber se essa capacitação também está ligada ao contur deputada então isso faz parte sim quando a gente conceitua as medidas necessárias para um município se estruturar quanto destino turístico é a estruturação do contur o conselho de turismo do município é importante para poder também alcançar uma classificação de destino turístico importante que isso facilita acesso a recursos do governo federal também do ministério do turismo é muito importante e está incluído nessa capacitação que a gente está fazendo inclui a forma correta de construir o conselho e outras medidas necessárias para poder consolidar esse conselho de turismo então está sim nesse treinamento que a gente está passando para os gestores municipais agora como eu disse muitos agora estão chegando nessa nova gestão tem muito prefeito assumindo agora outros continuaram a sua gestão e às vezes muda a gestão de turismo mas a gente que pretende preparar do início eu tenho dito para esses que chegam agora que estão começando junto conosco então facilita o nosso trabalho então tem sim esse olhar atento para a gente poder fomentar a instituição dos conturos nos municípios se permite o Dr. Sérgio complementar deputado é fundamental a criação dos conselhos na verdade a maioria dos municípios estão criando esses conselhos porque ele faz parte da Plana Nacional de Turismo do PNT que exige a criação dos conselhos o Plano Nacional também a lei do conselho fala na criação das IGRs que são instâncias governamentais regionais quer dizer que o município que o turismo trabalhe primeiro no seu município depois trabalhe a sua região trabalhe no estado e trabalhe no Brasil então os municípios estão tratando mas tem um problema varia muito é uma questão muito política às vezes quando entra um dirigente que tem uma relação com a atividade turística considera importante esses conselhos são fortalecidos ainda a questão política prevalece na importância dos conselhos mas é fundamental ele é fundamental a maioria dos municípios do Rio de Janeiro tem esse conselho uns funcionando muito bem outros ainda funcionando vou dizer assim em situação precária mas destaque-se também deputado a sua preocupação com as políticas públicas as IGRs nós temos 12 IGRs no estado que são as nossas 12 regiões turísticas que ela é composta basicamente pelo setor público e o setor privado o setor privado tem muito acesso e assento nesses lugares e geralmente a presidência é do setor privado e através deles fazem políticas regionais é uma preocupação nossa e faz parte da política nacional do turismo e até acesso a recursos acesso a publicidade é importante ter demais os contos é importante que os deputados com a sua força política estimulem os prefeitos nações da sua cidade para realizarem isso por favor quais são as duas regiões Sérgio são 12 regiões turísticas desculpa gente eu estou em home office e são 12 regiões turísticas nós temos a região metropolitana temos a região acho que o cachorro com o meu microfone do Sérgio Ricardo você vê o seguinte ou eu calava o cachorro ou o microfone preferia obviamente fechar o microfone eu acabei até de brincar eu falei assim eu estou doida para rir não posso nem rir porque o dele é cachorro o meu é um bebê começa a chorar na hora sempre na hora sabe isso aqui é o constrante eu peço desculpa aos deputados e deputadas mas é realmente o cachorro resolveu latir e nesse momento tão importante mas é um ele vibra pela atividade turística também mas são regiões turísticas repetidas são 12 regiões de todo o estado a região metropolitana que é Rio de Janeiro de Iterói a Baixada Verde que é a Baixada Fluminense a região da Costa Verde que é de Itaguaí seropédica até Paraty nós temos a região do Vale do Café que engloba Piraí Bar do Piraí Volta Redonda Mendes Vassouras mais alguns municípios tem a região das Agulhas Negras ali Itatiaia Rezende Coatiz e Porto Real temos a região Serra Verde Imperial Petrópolis Teresópolis Friburgo Apimirim temos a região Águas Águas Coloniais Águas do Noroeste que é o Noroeste Friburguense e talvez tenha faltado algumas aqui mas são 12 regiões que englobam o estado inteiro desculpe novamente pelo latido Sérgio e secretário eu vou passar para as demais Adriana vou passar para as demais deputadas porque no início aqui da audiência eu disse que a gente vai estar encerrando por causa da sessão do plenário com certeza Alana estamos caminhando aqui para 11h30 aí eu vou passar a palavra agora para a Zeidã obrigada presidente Alana saudar aí nossas deputadas nossos deputados dessa comissão quero dar uma saudação especial aí para o Sérgio Ricardo para o nosso companheiro aqui de Alerj meu deputado Tutuca a apresentação foi excelente Tutuca a gente realmente acabou de aprovar no mês passado foi a lei de interesse turístico na verdade é uma lei que eu acabei propondo na Alerj no primeiro mandato e nós em conjunto eu e o deputado Tutuca o atual secretário nós fizemos a regulamentação que foi aprovada agora recentemente que é a lei de interesse para os nossos municípios pensando mesmo no interior e foi aprovada agora quero até anunciar para o Sérgio Ricardo aí para o Tutuca a nossa lei que foi agora antes desse periodão a UPL 3483 que garante a vacinação prioritária para os nossos guias de turismo então fica aí para os nossos guias que nos assistem que é a nossa população e nosso público alvo nesse momento que é quem mais sofre a categoria que mais sofre com essa pandemia no setor turístico acho que todos estão realmente passando por dificuldade o setor hoteleiro enfim todos mas os guias turísticos estão sem uma renda e a gente precisa acelerar esse processo do auxílio emergencial e da lei que a gente já propôs aqui então a maioria dos guias turísticos deputada são compostas por mulheres e essa comissão segue essa linha nós somos aqui uma comissão com a maioria de mulheres e mesmo com a presença de homens os homens tratam nossos turísticos nossos guias nossos turistas com esse coração materno então a gente precisa ter como eu sei que o secretário tem sensibilidade secretário Tutuca para esse setor eu sei que todo esse planejamento vai dar certo e pode contar aqui com a nossa comissão eu gostei muito Tutuca da questão desse turismo de proximidade e desse planejamento estratégico porque a gente vive trocando de governo a gente sabe que o problema no estado do Rio de Janeiro é um problema sério político nós já tivemos um governador que foi preso já tivemos um outro que assumiu que foi preso agora um impeachment e assume o Cláudio Castro então a gente nunca consegue dar continuidade aos trabalhos então fomentar um planejamento que seja médio e longo prazo para que os próximos governos possam ter como guia com a participação com a audiência pública com a participação dos municípios é fundamental para que isso não pare então os nossos guias de turismo precisam ter uma linha de trabalho e eu acho isso fundamental principalmente quando o Sérgio Ricardo falou desses IGRs eu havia perguntado Sérgio quais eram as duas que funcionam porque esse pensamento de funcionalidade por região eu acho que ajuda muito o estado do Rio cada município marca seus eventos os eventos no geral são eventos que atraem turistas a gente tem lá em Rio das Ostras festival de jazz que eu perco um todo ano estou lá no festival de jazz outros festivais e a gente precisa ter essa congruência de que os municípios próximos estejam inteirados então eu queria passar até a experiência de que a gente fez aqui com Maricá e Friburgo eu sou uma deputada que eu faço essa linha ainda estou lutando pelo transporte desde a época do Pesão uma linha de transporte que guia a serra ao litoral porque Maricá é região metropolitana e o prefeito Fabiano Horta fez agora uma parceria turística antes da pandemia estava funcionando todo ano com várias atividades de Maricá indo para Friburgo de Friburgo vindo para Maricá então essa integração regional entre os municípios é fundamental para que a gente possa estar criando demandas para a secretaria criando mais trabalho mas também organizando a receptividade desses turistas e aí eu quero chamar aproveitar um pouco o tempo Alana eu sei que a gente tem que terminar aqui mas chamar a atenção para essa essa questão da nossa lei que é a lei que vai trabalhar essa questão da situação dos nossos guias de turismo nessa pandemia então nós precisamos trazer à tona a lei 8858 que regulamenta ela foi sancionada pelo governador no ano passado e nós discutimos isso o auxílio para os guias e o atendimento a eles quer dizer aprovamos a vacinação mas a gente precisa andar as pessoas estão passando fome e a gente sabe que a fome tem pressa para todo e qualquer setor então eu conto e quero dizer aos guias de turismo que podem contar com a participação com o trabalho dessa comissão e dizer que estou muito preocupada com o andamento disso as próximas audiências presidente a gente pode trabalhar como você mesmo como a senhora mesmo colocou aqui só essa questão dos guias de turismo junto com a secretaria junto com outras entidades está ouvindo bem? Zaidan essa lei que você acabou de citar ela vai ser o tema da nossa próxima audiência também já dá uma audiência inteira só para tratar disso tá? Perfeito estou preocupada com o tempo também por causa da sessão então me sinto contemplada obrigada obrigada a todos só para responder rapidamente presidente agradecer a deputada Zaidan pelo reconhecimento desse plano dos 10 anos justamente por causa disso a gente quer depois no amplo debate apresentar isso na LERJ talvez até se for possível aprovar isso como lei ou projeto de lei que seja enviado para ficar marcado como uma lei que tem que ser seguido e que possa constranger no bom sentido os futuros gestores quem tiver na cadeira tem uma linha a seguir claro que cada um coloca a sua anuância do jeito que o seu perfil de trabalhar mas aquela linha estratégica tem que ser seguida com o perfil de enxergar o turismo como negócio importante para o estado do Rio e reforçar que nós da secretaria estamos à disposição para a próxima audiência pública essa questão dos guias a gente tem debatido isso junto do governo o governo está depois aprovado e proposto por essa casa aprovou um programa de auxílio emergencial para o estado todo eu acho que a gente pode debater e tem sido minha sugestão dentro do governo que a situação dos guias seja acoplado ao Supera Rio para que a gente possa atender por ali também os guias de turismo eu tenho defendido isso internamente no governo e eu acho que é uma linha que a gente já tem a lei aprovada do Supera Rio também porque a lei dos guias a 8858 é uma lei autorizativa ela autoriza o auxílio ela não determina mas o Supera Rio ela coloca como socorro se a gente pudesse dentro do governo acho que é um debate para a próxima audiência pública por causa do tempo mas quero dizer que eu estou à disposição e a cabeça da secretaria está nessa linha Ok, Tutuca agora eu vou passar a palavra à deputada Célia Jordão Saudar aqui a presidente Alana Passos em seu nome eu saúdo aos demais membros desta comissão deputados e deputadas dar um bom dia ao secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca colega nosso também deputado estadual saudar aqui o presidente da Turis Rio Sérgio Ricardo e a todos os que estão acompanhando a nossa audiência pública é com grata satisfação que nós estamos aqui trazendo novamente esse tema de debate tão importante para a economia do Estado do Rio de Janeiro que é a nossa grande indústria sem chaminé chamada turismo e fico feliz Tutuca não é que em tão pouco tempo de gestão você com a sua equipe que também já parabenizo e a equipe também do Sérgio Ricardo já está nesse planejamento pós pandemia nós sabemos que o setor do turismo foi fortemente impactado de maneira negativa nesse momento mas o futuro é preciso ser planejado e trazer novamente essa organização de um plano de trabalho decenal após o cumprimento de um plano diretor que foi estruturado no ano de 2000 pensando nos dias atuais é importantíssimo e eu vejo o turismo Tutuca com uma interface muito grande com outras políticas públicas do Estado porque a informação é importante para o turista mas também nós precisamos você falou em qualificação não é dos gestores mas nós também precisamos trabalhar o turismo não é qualificando o próprio trade de turismo aqueles que trabalham no seu entorno como também os empreendedores que são de diferentes portes porque o turismo o turista ele gosta de se sentir acolhido ele vai comprar uma água de coco ele precisa ser bem acolhido ele vai num pequeno comércio ele precisa ser bem acolhido e normalmente aqueles empreendedores de grande porte eles já têm uma capacidade maior de investimento no preparo da sua mão de obra ele já tem uma outra vivência então a qualificação desses pequenos empreendedores também fica aqui como sugestão porque é importantíssimo a cidade ser acolhedora para todos e para todo tipo de turista a capacitação também da mão de obra local naquilo que for a vocação da região e da cidade a infraestrutura das cidades começar pelas estradas porque nós estamos falando aí de um turismo de proximidade e nesse período de pandemia nós percebemos que o turismo interior ele foi bastante fomentado uma vez que as pessoas não podem estar viajando para o exterior elas buscam agora o turismo do interior então o investimento na infraestrutura das nossas estradas aqui do estado do Rio de Janeiro também se faz fundamental assim como a conscientização na questão da acessibilidade e aí eu trago assim como exemplo até uma experiência de um amigo que é cadeirante e que sempre viajava muito com a família e dentro de uma conversa dele com o gestor de uma rede hoteleira ele acabou contribuindo para essa questão da alteração de alguns espaços internos dentro dos hotéis e a rede hoteleira esse hotel que seguiu a orientação e acatou a opinião desse amigo ele passou a ter uma maior visitação de familiares que possuem pessoas com deficiência então também trazer para essa discussão a conscientização da acessibilidade é importantíssima a questão do transporte secretário também é muito importante porque nós precisamos preparar as nossas cidades para isso e aí estou falando de transporte urbano estou falando de intermunicipal interestadual e também dos nossos aeroportos semana passada nós iniciamos aqui uma discussão com relação ao incentivo fiscal na questão do óleo diesel para o aeroporto considerado como hub e aí o presidente Sérgio Ricardo falou do Galeão mas nós não podemos esquecer que não somente o Galeão precisa desse incentivo como também dos demais aeroportos do nosso estado do Rio de Janeiro sob pena de nós estarmos penalizando esses aeroportos que não são considerados como hub e também a questão do incentivo aos empreendedores pela Agerio divulgar mais as ações da Agerio porque isso vai fazer com que nós fomentemos a economia do nosso estado para os diversos portos de empreendedores então eram essas as minhas considerações dizer que a sua exposição foi bastante robusta bastante informativa e já deixar aqui registrado os parabéns pelo seu trabalho e de todos da equipe muito obrigada aí presidente Alana eram essas as minhas considerações secretário eu já vou estar finalizando por causa do horário do plenário mas antes só fazer uma consideração rápida para a série aqui pode então reforçar deputada o que você disse a questão da a gente tem que atuar com diversas áreas do governo fazendo essa interação você falou da infraestrutura e a concessão por exemplo da Rodovia Rio Santos que está em vez de acontecer vai transformar a realidade da Costa Verde eu tenho certeza que vai ser fundamental para isso como todo pacote de concessões de estradas federais vai mudar a realidade do turismo do nosso estado a gente tem que estar preparado para isso a questão da segurança pública é notório do trabalho que a prefeitura de Angra fez em conjunto com o governo do estado e reformulou a questão da segurança e como melhorou em Angra do Geisa o acesso e a procura por Angra então a questão da segurança não só nas cidades mas também nos trajetos até as cidades na saída e tem um programa da polícia militar fazendo isso reforçar sempre a qualificação de mão de obra eu que tive o secretário de ciência e tecnologia trabalhei muito por essa questão da mão de obra é importante na retomada das aulas da FaiTech a gente reforçar pela comissão a necessidade da ampliação da qualificação para o turismo o projeto de lei que foi enviado para casa do ICMS do querosene de aviação ele contempla hubs internacionais deputada e aeroportos do interior é bom a gente deixar isso claro está no projeto de lei porque são os que precisam dessa atenção nesse momento a gente está passando um processo complicado lá com Galeão na quinta-feira tem uma audiência pública provocada pelo deputado federal Otávio Leite na comissão de turismo da Câmara queria chamar a atenção da comissão aqui da LERJ quem puder participar para acompanhar para contribuir lá porque é para discutir a questão do Santos Dumont o Santos Dumont hoje ele está super dimensionado na questão de voos a notícia no jornal de hoje tem um voo da Azul que decolou do Santos Dumont e teve que fazer um pouso de emergência no Galeão porque o Santos Dumont não tinha condição de fazer o pouso de emergência então a gente precisa encontrar uma conta que mantenha o Santos Dumont saudável e mantenha o Galeão saudável porque o Galeão saudável é a economia não só do turismo é importante para a economia do estado do Rio de Janeiro esse projeto de lei a gente deve ter uma eu falei com o líder do governo Márcio Pacheco hoje pela manhã deve ter uma audiência pública na próxima terça-feira para debater o projeto mas a gente já consegue botar na pauta em segunda discussão na quarta-feira então é muito importante que a comissão esteja ligada na questão do Galeão nessa questão do aeroporto do Galeão que é fundamental para o Rio de Janeiro não só para o turismo mas para toda a economia do Rio de Janeiro obrigado Tutuca a comissão também já deliberou uma audiência específica sobre esse assunto também e para finalizarmos aqui essa audiência quero mais uma vez parabenizá-lo pela sua apresentação tínhamos aqui várias perguntas mas conseguimos ser contemplados só com a sua apresentação muitas das nossas perguntas agradecer também o Sérgio Ricardo pela explanação que ele fez sempre muito pertinente e falar também da nossa parceria a Secretaria de Turismo pode contar com essa comissão que estamos todos aqui de braços abertos em buscar respostas positivas para o turismo do nosso estado precisamos e queremos que o turismo volte a alavancar só precisamos mesmo que esse momento sensível passe e vai passar em breve se Deus quiser para que a gente possa resgatar o turismo tá? Vou ficar finalizando pelo horário que já está avançado mais uma vez quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui nessa videoconferência e que nos assistiram está encerrada essa reunião a recepção e que nos assistiram Obrigado.